O RioCard Duo é um cartão que tem transporte e também tem a carteira de compra. Você consegue usar na rua, você consegue passar em POS, consegue fazer uma compra na internet e você também consegue passar no transporte, você tem dentro do mesmo dispositivo várias utilidades. Ele não vai precisar portar dois cartões, ele não vai precisar portar vários cartões. A gente espera que, através do RioCard Duo Visa, ele consiga se resolver. Então a gente entende isso como tecnologia que ajuda as pessoas. Se ajuda as pessoas, vai ter mais gente utilizando, que para a gente é ótimo. E um produto multiplicativo tende a resolver diversos tipos de problemas ou diversos tipos de necessidades que as pessoas têm. Para o consumidor, eu acho que é uma forma prática, né, dele ter as duas funções em um plástico só. O mesmo que ele vai na padaria é o mesmo que ele passa no metrô, ele passa no ônibus, no VLT. Hoje o cartão pré-pago é uma alternativa para quem não tem conta bancária. Ele é muito fácil de ser adquirido, as informações cadastrais dele são bem rápidas e fáceis, não exigem comprovação de renda. Ele é mais seguro e pode ser utilizado para compras na internet também. A parceria com a Visa vai possibilitar alavancar a disponibilidade desse cartão, a visibilidade desse cartão, mas principalmente a facilidade de uso desse cartão. Todo mundo sabe que é complicado quando você chega numa cidade que não é a sua. Como é que eu me desloco? Como é que eu compro? Como é que eu pago? E esse cartão, ele vai ajudar também muito nessa questão. É um perfeito modelo de inovação e com certeza será expandido para outros locais do Brasil.